Baby, quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça Pra me picar de orilhada Com os pinão na minha cara E me pede por ver a levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso Muito barulho, barulho, meu parceiro Basque! E gosta pra cá também? Vitor! Vitor! Agora sim! E o beat, tá naquele jeito, pai? Quem começa? Quem começa? Basque começa daquele jeitão Vocês vão vir com a mão pra cima, rapaziada? Vocês estão animados? Anima! Hoje é sábado, né? Bem lembrado Vamos que vamos com a mão lá em cima Sabatou! Daquele jeitão! Não é não? Vai levantar a mão? Aê! Vem com a mão pra cima, né? Tá prima aí Levanta a mão pra cima aí Que bagulho é louco Boa, cima tudo? I love Christy French Mata ele, mata ele! 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 Mata eles, mata eles! Aí vídeo, meu parceiro Esqueceram de mim Esqueceram de te sortear Mas te sortearam e foi contra mim Na verdade eu te deram sorte pro azar Cê entendeu como é? Mano, agora cê vai morrer Vou deixar o beat virar nossa vez Pra não ver se vencer Você tem chance aqui de vencer Pega a visão E tu que chega aqui pra te dizer Você é rival e o beat dormiu Preguiçado em trabalhar pra você Eu tô sorteado Isso é verdade, meu amigo E você é azarado E vim aqui cair comigo Hã, não! Eu só faço o meu filho Eu caí com você e tô azarado Por fazer você cair Sem entender como é meu parça Você é mó cruzão O beat não trabalha pra mim Nem ninguém Só eu mesmo Porque eu sou meu salvo patrão Ele é o alto patrão Trama com autonomia Sou leão e quando eu chego Esse gato alto não via Você vai perceber Que essa escolta Bate de frente Que eu vou cair Não é disso a segundo Se eu cair É bate e volta Não é gato alto Meu mano já fala parada Não é gato alto Eu sou jugealdo Mesmo cê não peso pena Cê toma pancada Você entendeu como é meu mano Você é ceguiz O beat que trabalha pra mim Porque eu rimei Ele parou bem da minha vez É porque com a pena Eu escrevi uma carta Sou sagaz Pero Vaz de caminha Vitor caminha Pero Vaz Você não entendeu Que essa é sua sorte E hoje cê caminha Pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu nada temerei E você vai temer contra mim Na batalha Porque eu já te ganhei Eu vou falar Qual quem aqui tá mano Aqui não compete Pero Vaz de caminha Caminha O Pero Vaz Essa rima é do cante Doce e 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 doce Não é Pela visão Acho que tu tá maluco Existe rimador Foda lá em Pernambuco A galera vai pegar visão Que vitor aqui Vem te esvalar Pai nosso que tá no céu Me proteja do basque Decorada Eu já cansei de escutar Barulho pro primeiro round Certo, certo, certo Rápido e raseiro da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou Nas rimas de Basque Diferentemente o barulho Pra quem gostou Nas rimas de Vitor Não gostou Palma rapaziada No máximo respeito Só pra confirmar Barulho pra nas rimas de Basque Vitor Vitor É isso, 1 a 0 Quem terminou 1 a 0 E nada tá perdido Achei Achei Coladão em sabotagem É o rap É o trio Bate de cara no trio Bate de cara no trio Coladão em sabotagem É o rap É o trio Bate de cara no trio Bate de cara no trio Eu já vou começar Agora passamos assim Falando o cante Se eu falasse Você acharia ruim Sendo que Vitor vai rimar E ele nunca quebra a regra Realmente tu nunca esquece De quem te carrega Aí mano Eu vou falar um bagulho Eu acho que faltou um Se eu proceder Você falou que o beat não trabalha pra mim Ele também não trabalha pra você Porque você tenta falar o bagulho pessoal Só que só paciência ele beat Mas você que me achou todo Eu acho que é você que não trabalha pro beat Eu não trabalho pro beat Pega a visão É que trabalho pra mim Nesse momento Fico apesado Se se tombou a cabeça ou um sardinho Você falou que eu citei pessoal Nesse momento aqui tô ligera Porque eu vou ganhar agora esse segundo Pra ver se tu para de citar terceiro E você vai começar a encaixar no 24 Eu tô só te perguntando Porque mano toda hora Você tá entregando errado Mano eu não tô interpretando Mas aí mano Eu vou falar Que agora você riu um pouco O beat não me carrega Mas hoje eu carrego Seu corpo morto Carrega o meu corpo morto Porque eu tenho conteúdo Você vai carregar meu corpo morto Vai ser tua fonte de estudo Eu desencaixei do beat Mano Pelo amor de Jesus Se quiser agora Vocês tiram o beat E é sábado Eu rima Não, não Não rima não Chega a guerra Porque você é comum Calma que o beat Deu uma parada Mas agora eu já falo zoom O comum dele é pra estudo Isso aí é comum Quando o cara rima mal assim Vou estudar lá na área 51 Na área 51 Vida que tem a ginga Você vai perder Que pra mim eu juro Na área 51 Juro pinga Você já vai entender Nesse momento A sua perna tema Era 51 Sei que é na NASA Pra rima Eu preferi o WM Você preferiu WM Só que agora Sua rima é sozinha Você falou até da NASA Só que sua rima Que foi pequenininha Lá na área 51 Você manda a sua rima Pequinha Essa é a diferença Da rima de outro planeta Essa é a 1.8 de vaginha Feche Feche a terceira rapaziada Muito barulho pra essa batalha Daquele jeitão Foda Foi embaçado Quer que eu chame? Quer que eu chame? Chama aí Demorou Quem terminou Quem terminou foi o Vitor Não, o Basque Certo Quem começou foi o Vitor Então Certo Quem começou foi o Basque Então barulho pra quem gostou Das rima de Basque Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rima de Vitor Basque para a próxima fase Muito barulho para o Vitor Certo família Meio de longe Nós deu um salve Fez mal corre pra chegar aí Tamo junto Ae galera Desculpa pelo desempenho Quem me conhece Sabe que eu não rimo isso É muita satisfação Voltar aqui na Leste Na segunda batalha Pós pandemia Porque eu vim aqui em 2020 Fiz uma final Também rimei no Santa Colei na aldeia Então nessa minha passagem Pelo Sudeste Já tá encerrando Que eu vou voltar Pra disputar o estadual E eu prometo Que quando eu voltar Pra aqui Eu vou fazer Mil vezes melhor Do que eu entreguei Pra vocês hoje Então tamo junto Só a grande abração Vem passar na mão Coitado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu guarda pera É que eu prendi no zíper Eu fui mal Sei com ela Então